E salve rapaziada, beleza? Matheus novamente aqui, e hoje eu trago mais um vídeo de Free Fire Se você caiu de paraquedas, já se inscreve aí no canal, deixa o like Pra gente tá trazendo aí mais conteúdo de Free Fire Battlegrounds pra cá Então, se você estiver gostando, já deixa o like, compartilha com o seu amigo aí E hoje eu trago pra vocês, mano, a máscara do Anonymous Naquele pacote do Smoke, na verdade na máscara Então, sem mais enrolação, vamos para o procedimento Lembrando galera, que para tá realizando esse procedimento Você vai precisar fazer o download do pacote de skin, beleza? Se você não fazer esse procedimento, as skins não vão estar funcionando Bom, já que eu não tenho a máscara do Smoke, eu vou estar mostrando aqui pela loja Vou aqui na loja, vou aqui na aba pacote Eu vou estar procurando aqui o pacote Smoke Aí está ela aqui E olha só como ficou fera galera Fiz aqui em cima da máscara do Smoke, dei uma modificada E mano, ficou bem daorinha aí Se você gostou, já deixa o seu like, beleza? Eu achei que ficou muito top, mano Comente mais skin aí pra gente tá realizando o seu desejo, beleza? Olha só que top galera Então mano, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí E agora eu vou estar ensinando aí a vocês a como estar instalando as skins, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o tutorial Então rapaziada, eu já tô aqui no Sfile Explorer Pro O link tá na descrição caso eu queira baixar Pelo Z arquivo também vai estar funcionando, beleza? Então bora lá Eu já vou entrar aqui na minha memória interna O arquivo aí da máscara já vai estar aí na descrição ou no comentário fixado, beleza? Então eu já deixei aqui na pasta Capture Plus Que é uma pasta separada pra mim fazer os vídeos E ele vai vir compactado Você clica e segura em cima Vem aqui nessas engrenagens E vem aqui em Extrair Para Aqui em Extrair Para você clica aqui em Endereço Atual Que ele vai estar extraindo Agora você clica aqui em OK Pronto, o processo de extração já foi realizado com sucesso E ele gerou esse Optional Lab 70 Você vai clicar em cima do arquivo Segurou Agora você vai clicar na engrenagem Copiar Para Agora você vai entrar na pasta do Free Fire Que está localizado aqui em Android Data E agora você vai procurar o condts.freefireth Olha ele aqui Agora você vai vir aqui em Files Content Cache Optional Android Game Asset Bundler E dá OK Ele vai pedir para sobrescrever Você clica em sobrescrever E Copiado com sucesso Agora é só você voltar para o seu Android Beleza? E Voltar para o jogo, perdão Então Se você gostou do vídeo Deixe o seu like aí embaixo Compartilhe para os seus amigos E é nóis Deixe o seu like aí embaixo